Com apenas dois ingredientes, você faz essa sobremesa fácil e rápido. Além disso, o sabor fica incrivelmente delicioso. Vamos começar essa receita pela calda. Para isso, vamos adicionar em uma panela uma xícara de açúcar. Vamos dar uma espalhadinha e esperar caramelizar. Assim que começar a subir borbulhas, vamos mexer sem parar até todo o açúcar virar uma calda dourada. Quando não tiver mais nenhum gruminho de açúcar, vamos adicionar meia xícara de água. Tomem cuidado para não se queimar. Vamos ir mexendo levemente até virar uma calda bem lisinha. Desse jeito aqui. Agora vamos passar essa calda para uma forma de pudim. E vamos reservar. Feito isso, vamos separar a gema da clara de sete ovos. Eu vou fazer isso com o auxílio de uma garrafa, porque esses ovos estão em temperatura ambiente, então é bem facinho da gema se romper. Com as gemas que reservamos, dá para preparar um delicioso quindim. Vamos passar essas claras para um recipiente maior, pois elas vão triplicar de tamanho. Agora vamos bater muito bem essas claras com o auxílio de uma batedeira em velocidade média. Já aproveita e me conta aqui embaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo. Eu já estou indo te mandar um grande abraço. Assim que ela ficar uma nuvem e não sair do lugar, vamos adicionar 12 colheres de açúcar. Aqui eu vou colocar apenas 6. E vou bater novamente. Agora vou ir colocando uma colher por vez até completar as 12 colheres. E vai ficar assim, tipo ponto de suspiro. Então vamos voltar para a nossa forma e dar uma espalhada na nossa calda. E então é só colocar de colherada a nossa nuvem. Já vai deixando o seu forno pré-aquecer a 200 graus. Agora é só dar uma ajeitada e não precisa colocar folha de alumínio. Essa receita é feita em banho-maria. Para isso eu vou usar uma panela maior que a forma. E vou colocar a forma dentro. Depois é só cobrir com água. E se preferir, algumas gotinhas de vinagre para não escurecer a panela. Agora vamos levar para assar em 200 graus por 35 a 40 minutos. E já está pronto a nossa sobremesa de dois ingredientes. Ela fica tão leve e chega a derreter na boca. Vocês precisam experimentar. É super fácil de fazer e fica pronto super rápido. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar. Espero que tenham gostado dessa receita e até a próxima. E até a próxima.